Aqui nós temos alunos de várias graduações, desde a engenharia química, passando por farmácia, e isso só tende a agregar no nosso laboratório, isso que faz o nosso laboratório ser multidisciplinar. O Laboratório de Microbiologia Industrial e Processos Fermentativos foi criado por conta da nova linha de pesquisa que foi criada aqui para a Universidade de Sorocaba. Então nós trabalhamos com micro-organismos, fermentação desses micro-organismos, para a produção de biomoléculas e biomateriais. Essas biomoléculas e esses biomateriais, eles podem ser aplicados em diferentes segmentos da indústria. O laboratório é bem equipado, a nossa orientadora é muito esforçada, dedicada para a gente. Recentemente, o nosso laboratório tem ganhado destaque na mídia por conta do desenvolvimento do curativo à base de proteína de abacaxi. Então foi desenvolvido aqui um curativo da nanocelulose bacteriana, onde inserimos a proteína do abacaxi, e isso tem atraído a atenção das agências de fomento, principalmente porque é um projeto financiado pelo governo e que teve também uma contrapartida da Universidade de Sorocaba. Além da criação de uma nova linha de pesquisa para a Universidade, ela consegue captar os alunos de graduação e de pós-graduação de diferentes áreas. Então aqui temos alunos de farmácia, alunos de biologia, alunos de engenharia ambiental, engenharia química, engenharia de bioprocessos, entre outros cursos que podem ser recebidos aqui no nosso laboratório. A hora que a gente entra para o laboratório e tem um contato direto com uma mistrana, com a professora, já pós-graduada e tudo mais, aí a gente começa a ver onde a gente quer chegar. Então é uma troca de informação muito grande aqui, de aprendizado. E aqui a gente é uma grande equipe mesmo, é quase uma família. Por serem diferentes áreas, acaba, complementa muito as ideias, né, do que uma fala e a outra é de outra área, já tem uma ideia diferente daquilo, aí vai completando tudo. Como cada uma é de um curso, cada uma tem uma ideia diferente e tem um olhar diferente. Uma farmacêutica vai ter um olhar diferente de uma engenheira. E isso vai juntando as ideias e nós mesmos já conseguimos planejar. Se eu fizer isso, será que vai dar certo? E com o apoio da professora também, tudo vai dar certo, com certeza.